Serviço Público Estamos de regresso para mais uma edição do Serviço Público aqui no RCP, Agricultura e Desenvolvimento Rural. Na edição tenho comigo o Engenheiro José Rocha, Mestre em Extensão e Desenvolvimento Rural, o qual agradeço desde já a sua presença mais uma vez para esta edição. Engenheiro, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ora, Engenheiro, parece que vamos ter aí um fim de semana com aguaceiros, trovoadas. Temos acompanhado neste programa diversos avisos para a cultura da vinha, emitidos pelas estações de avisos agrícolas de Entredouro e Minho. Há algum aviso então recente para esta cultura, visto que vamos ter aí um fim de semana cinzento com chuva e trovoada? Bem, foi emitido no dia 5 de junho a circular número 9, 2024, da Estação de Avisos Agrícolas de Entredouro e Minho. Segundo esta circular, as vinhas encontram-se já numa fase de floração a limpa e grão de chumbo e na generalidade em bom estado fitossanitário. No entanto, há uma chamada de atenção para a previsão da ocorrência de chuva, acompanhada de trovoada e possível queda de granizo para os dias 7 e 8 de junho. Os valores estimados de precipitação, sobretudo para o dia 8 de junho, poderão ultrapassar os 20 litros por metro quadrado. Dependendo da quantidade de chuva que venha acaído, poderão ocorrer condições favoráveis a infecções de milde. Esta circular avisa para que se mantenham as vinhas protegidas, renovando o tratamento, caso já tenha passado o período de ação do produto. Deve ser utilizado um fungicida com ação penetrante, uma vez que fungicidas de contacto podem ser arrastados pela precipitação prevista, que, como se disse, pode ser superior a 20 litros por metro quadrado. Serão importantes medidas preventivas para diminuir o teor da umidade dentro da vinha, como despontas e desfolhas, desladroamento, corta regular ou rolagem de ervas espontâneas ou dos enrelevamentos, reduzindo a umidade no interior da vinha. É efetuado ainda um alerta para possíveis infecções do oídio, referindo que, com o tempo inovoado, quente e com luz difusa, as condições são ótimas para ataques do oídio. Por isso, deve ser adicionada à calda antimíldium, um produto contra o oídio, que pode ser enxofre ou utilizar um fungicida com ação múltipla. Também há uma chamada de atenção para a podridão negra, ou black rot, referindo que temperaturas elevadas a seguir a períodos de chuva são muito favoráveis ao ataque aos cachos. As videiras são mais sensíveis ao black rot, até ao fecho do cacho. Na proteção contra o miúlio, deve ser utilizado, então, um fungicida com ação simultânea anti-black rot. Ora, engenheiro, estando então prevista queda de granizo nos dias 7 e 8, quais são as medidas a tomar se, efetivamente, este fenómeno se vier a verificar? Bem, segundo esta circular, as prevícias meteorológicas a curto prazo apontam para a possibilidade de trovoadas acompanhadas de queda de granizo. Se tal vier a acontecer, são aconselhadas as seguintes medidas para minimizar estragos e prejuízos e ajudar a recuperação das videiras. Tratamento imediato a todas as videiras contra míúlio e o ídio, adicionando à calda um adubo foliar com elevada porcentagem de cálcio. O tratamento será tanto mais eficaz quanto mais rapidamente for efetuado. Há uma nota importante relativa a este tratamento. Não deve ser utilizado cobre por causar maior stress às videiras nem fuso de alumínio por ser incompatível com os adubos foliares. Se este fenómeno do granizo se verificar, o produtor deve-se informar muito bem dos produtos que vai adquirir para aplicar na sua vinha, tendo em conta, então, esta nota. As intervenções na vegetação. Se as videiras forem pouco afetadas pelo granizo, deve-se fazer desponta e poda seletiva, eliminando os pâmpanos mais danificados. No entanto, se a videira for muito afetada, não se deve fazer qualquer intervenção na vegetação, para além da aplicação, claro está, dos produtos anti-mio e anti-oídio, mas, em termos de podas, não se deve fazer, porque as plantas precisam de tempo para se recuperarem do stress causado pelo granizo e as intervenções nas plantas nesta fase podem prejudicar ainda mais o processo cicatrização e recuperação das videiras. Ora, tal como acontece em todas as circulares da estação de aviso dentro do oriminho, além dos avisos para a vinha, há recomendações para outras culturas, como pomóideas, neste caso, macieira, pereira, nespereira, naxi e codorneiro ou pera de inverno, para a nugueira, castanheira, batateiras e outras hortícolas e plantas ornamentais. Muito bem, engenheiro José Rocha, nesta edição do Serviço Público, em destaque, esteve a circular número 9 deste ano de 2024, emitida pela Estação de Avisos Agrícolas de Entredouro e Minho, essencialmente para o fim de semana de 7 e 8 de junho. Obrigado, engenheiro. Obrigado, António Brana. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP Música Música